Havia um homem muito mau que conhecia a fama de um velho sábio que existia num país distante que respondia perguntas de pessoas de várias partes do mundo que iam até ali em busca de direção espiritual. Então ele pensou num plano que só as pessoas muito más conseguem conceder. Ele chegaria diante do mestre com um pássaro nas mãos e perguntaria assim, mestre, o pássaro que eu seguro das minhas mãos está vivo ou está morto? Como você imaginou se o mestre dissesse, está vivo, ele esmagaria o pássaro, mataria aquele bichinho e falaria, você está errado. E se ele dissesse, o pássaro está morto, ele não faria nada, simplesmente abriria as mãos e diria, você está errado, o pássaro está vivo. Não tinha jeito de falhar, aquele mestre ia passar vergonha diante dos seus discípulos, de todas aquelas pessoas. No momento que ele chegou diante do mestre, ele fez exatamente como eu tinha imaginado. Fez a pergunta para o mestre, mestre, o pássaro que eu tenho nas minhas mãos está morto ou está vivo? O mestre começou a olhar no fundo dos olhos dele e de repente abriu um sorriso e falou assim, Meu filho, a verdade é que o destino da vida desse pássaro está nas suas mãos. A resposta está nas suas mãos. Olha, essa resposta é muito inteligente, é realmente muito sábia, mas eu queria refletir com você na relação que algumas pessoas têm com as vidas que estão na palma da sua mão. Porque existem pessoas que para alcançar os seus objetivos ou para provar que têm razão para si mesmas, elas são capazes de tudo, até de destruir as vidas que estão na palma de suas mãos. Como é que é a relação que você tem com os seus empregados? Como é que é a relação que você tem construído com os seus liderados? Como é que é a relação que você tem construído com as pessoas que se apaixonaram por você? Que você tem assim o coração bem na palma da sua mão? Como é que é a relação que você tem construído com os seus filhos, com a sua esposa? Será que para provar que têm razão ou para conseguir alcançar os seus objetivos, você é capaz de tudo, até de esmagar essas vidas até que elas morram? Só para provar para você mesmo, para ter um minuto, um segundo de glória e dizer para você mesmo que você estava certo, que você tem a razão? Pense nisso. Porque Jesus disse, ame o próximo como você ama, a você mesmo. E essa palavra tão simples é a receita da felicidade. Só poderemos desfrutar o amor verdadeiro quando as pessoas que estiveram ao nosso redor forem amadas no mesmo nível que nós gostaríamos de ser amados também. Que você possa cuidar com a sabedoria das pessoas que estão na palma da sua mão, sabendo que a resposta da sua bênção e do seu problema está na palma das suas mãos. O meu nome é Cleiton Oli, eu quero te convidar a pensar profundamente nisso tudo. E que Deus te abençoe com sabedoria, palavra, som e poder. Valeu. Tchau. Tchau.